Já escureceu na favela, vou ligar pra minha moleca Já escureceu na favela, vou ligar pra minha moleca Já pego o radinho, já aciono o contato dela Já pego o radinho, já aciono o contato dela Feita de time, mani, e a meia na canela Feita de time, mani, e a meia na canela Tudo prontinho agora, só tá faltando ela Só tá faltando ela Acionei sem o escape, sem querer acordar a favela Acionei sem o escape, sem querer acordar a favela Mas tem uns perreco que olha e desmerece Mas tem uns perreco que olha e desmerece Mas nós dá dedo do meio e corta de leste a oeste E corta de leste a oeste Placa raspando no chão, na reeta da 17 Placa raspando no chão, na reeta da 17 Já desentoco os combão, whisky, Red Bull Pros mano que tá solteira, as piranha joga o bumbum Já escureceu na favela, vou ligar pra minha moleca Já escureceu na favela, vou ligar pra minha moleca Já pego o radinho, já aciono o contato dela Já pego o radinho, já aciono o contato dela Feita de time, mani, e a meia na canela Feita de time, mani, e a meia na canela Tudo prontinho agora, só tá faltando ela Só tá faltando ela Acionei sem o escape, sem querer acordar a favela Acionei sem o escape, sem querer acordar a favela Mas tem uns perreco que olha e desmerece Mas tem uns perreco que olha e desmerece Mas nós dá o dedo do meio e corta de leste a oeste E corta de leste a oeste Placa raspando no chão, na reeta da 17 Placa raspando no chão, na reeta da 17 Já desentoco os combão, whisky, Red Bull Pros mano que tá solteira, as piranha joga o bumbum Olha, DJ Ruiva tá onde? DJ Ruiva tá aí